Quantos são animados para receber a Palavra de Deus essa noite? Glória a Deus! Então vamos lá. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Daniel, no capítulo 5. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Eu vou começar lendo primeiro um versículo, que sozinho não comunica aquilo que eu quero compartilhar com vocês, mas só me ajuda a definir o trilho, para onde vamos. Depois, no mesmo texto de Daniel, capítulo 5, eu quero ler um texto bem maior. Bom, as palavras que definem aqui o nosso trilho hoje estão no versículo 27, que diz, Pesado foste na balança e achado em falta. Eu creio que foi em 2011, eu preguei uma mensagem aqui intitulada Pesados na balança. Depois, com o passar dos anos, olhando para essa, dei a impressão que era tema de dieta. Pesados na balança. Eu decidi mudar. Mas a ideia é falar que Deus tem a sua própria balança. E que Ele, como comunicou aqui, Ele nos pesa. Isso é uma alegoria que precisa ser entendida. Então, o tema, o novo tema dessa mensagem será a balança divina. E para que a gente consiga entender o pano de fundo, o background por trás da história, eu quero que você volte comigo lá no início do capítulo 5. Nós vamos ler primeiramente do versículo 1 até o versículo 6. O texto sagrado diz assim, O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do tempo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. E no mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro na caiadura da parede do Palácio Real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Resumindo, o rei ficou apavorado. Versículo 7, eu não vou ler todos os versículos para ganhar tempo, mostra que o rei manda chamar todos os sábios, os magos, os encantadores, dizendo que quem conseguisse ler aquela escritura, declarar sua interpretação, seria honrado. O versículo 10 nos mostra que a rainha mãe se posiciona e diz para o rei não se assustar. Verso 11, ela diz, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Lembrando aqui que isso é um ímpio falando, uma pessoa não temente a Deus, tentando explicar o que ela viu em Daniel, um profeta, um homem de Deus. Ela diz, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Naburdo nosou assim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos seiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam nesse Daniel, a quem o rei puser o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Verso 3 diz que Daniel é introduzido à presença do rei. Eles conversam. O rei, na verdade, diz que esperava dele a interpretação. Daniel, nessa altura do campeonato, já idoso, muito tempo na Babilônia, servindo já desde uma geração anterior, entra rasgando no verso 17. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios à outra. Em outras palavras, ele está dizendo, estou nem aí, porque você acha que pode soar como recompensa. Eu estou aqui para te dar uma mensagem sem intenção nenhuma de te agradar. E o texto nos diz o seguinte, ele termina o verso 17, dizendo, eu lerei ao rei Escritura e lhe farei saber a interpretação. 18. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Deixa eu fazer uma pausa na leitura. Babilônia se tornou, na história da humanidade, o primeiro império de proporções mundiais. O primeiro reino que dominou e subjugou todos os outros reinos da Terra. Isso depois se estendeu, quando Babilônia foi sucedida pelos Medo-Persas. Aconteceu uma terceira vez, quando a Grécia de Alexandre o Grande assume o lugar dos Medo-Persas. E uma quarta vez, quando o Império Romano assume o reinado mundial, até então exercido por esses três grupos, por essas três etnias. Depois, com o final do Império Romano, nunca mais houve um reino ou uma dominação global. Houve tentativas, lá Napoleão e outras, mas ninguém nunca mais conseguiu essa façanha. Então, tente imaginar, nesse momento, se até hoje nunca mais houve uma repetição disso. Naqueles dias era a primeira vez que alguém dominava a Terra toda. Daniel está se dirigindo a Belsazar, filho de Nabucodonosor, o homem que governou toda a Terra nos seus dias. Estamos, assim, num momento único da história. E ele reconhece. Seu pai só teve o que teve, porque Deus o exaltou. Verso 20. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer, constitui sobre ele. Depois, se você quiser detalhes desse episódio, está no capítulo 4 do livro de Daniel. Ele foi advertido em sonhos, que se seguisse com o coração soberbo, como ele estava falando da grande Babilônia que ele edificou, Deus ia mostrar para ele quem é que mandava no pedaço. Esse homem passa sete anos fora de si, sem juízo, vivendo como um animal no meio dos animais, até que se humilhou diante de Deus, e o Senhor lhe devolveu a glória. Daniel trata disso como um episódio conhecido por todos, e diz no versículo 22, Tu, Belsasar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Em outras palavras, ele está dizendo, o que eu estou falando não aconteceu num cantinho escondido do reino, todo mundo sabe disso, e mesmo você. Verso 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, tu, os teus grandes, tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles, além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Detalhe, um banquete feito para mil dos grandes, provavelmente gente de todas as províncias desse império mundial, era algo que requeria muito planejamento. Eles já estão no meio da festa, quando Belsasar dá uma ordem, traga os utensílios sagrados, que foram trazidos de Jerusalém, da casa de Deus. Quando Nabucodonosor conquista Jerusalém, e você vai ler a respeito dessas coisas, seja no livro de Jeremias, ou no segundo livro de Crônicas, quando eles são levados em cativeiro, o templo, juntamente com a cidade, foi destruído, e todos os utensílios sagrados que se usavam no templo, no culto a Deus, foram levados para lá. Nesse momento, Belsasar, de improviso, dá uma ordem, nós não vamos beber na prataria, ou no que quer que seja que está arrumado aqui. Ele diz, eu vou arrumar um negócio diferente para a gente beber. E aquilo não era para embelezar a festa, era que, enquanto eles cultuavam os seus deuses, era uma maneira de afrontar e de profanar os utensílios do culto sagrado a Deus. Ou seja, há uma atitude deliberada de rebelião a Deus, quando ele age dessa forma. Verso 24, Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Essa, pois, é a escritura que se traçou. Não sabemos se aquilo eram símbolos, se era uma língua não conhecida, mas, aparentemente, ele está tentando trazer agora para a língua que o rei fala, e ele diz, essa é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Essa é a interpretação daquilo, Mene, a palavra que é apresentada duas vezes. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, que é considerado a forma plural de Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Versículo 30 diz assim, Naquela mesma noite, foi morto Belsasar, rei dos caldeiros, e Dario, o medo, verso 31, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Em outras palavras, o juízo de Deus se estabeleceu de forma definitiva sob Babilônia e de uma maneira direta, pessoal, para com Belsasar. Agora, eu quero tomar essa cena e essa palavra de juízo, que Deus quis que ficasse registrado, não apenas para que a gente soubesse o que aconteceu um dia na história, mas para que também a gente pudesse aprender com isso. E eu quero destacar que ao fazer essa menção do pesado foste na balança e achado em falta. Deus está falando de um tipo de balança diferente do que a gente usou. Embora, quando eu era garoto, ainda havia coisas parecidas no meio dos feirantes, já há muito tempo não é o tipo de balança que se usa. Eu queria mostrar uma foto. É lógico que as fotos que eu colhi aqui na internet não são de balanças tão antigas quanto aquela época, mas normalmente você tem essa balança com dois pratos. O que temos ali na base da balança são pesos distintos. Então, por exemplo, meio quilo, um quilo, a ideia dos pratos era gerar um equilíbrio. Tem a outra balança, às vezes ela era suspensa. Então, se colocava um peso padrão em uma e se colocava o que quer que fosse que seria comparado com o peso padrão na outra. Então, no nosso sistema de medidas, um quilo. Você vai ver na Bíblia outros tipos de medidas que eles usavam. Então, normalmente, aquilo precisava se equilibrar. Aliás, a etimologia, a origem da palavra equilibrar, equi no latim significa igual, libra significa peso, é pesos iguais. Era quando os pratos se juntavam. A palavra balança, muito conhecida dentro do contexto do Império Romano, no latim, lanx ou lance, é a palavra que significa prato e bi são dois pratos. Tanto que, no inglês, o termo balance é usado para falar de equilíbrio. Então, Deus está dizendo pesado o fosso na balança e achado em falta. Com isso, Deus está comunicando o quê? Eu tenho um peso, um padrão para avaliar você. E, no seu caso, Belsazar, Deus falando com ele, você está em dívida, você não está atendendo ao padrão que eu estabeleci. Interessante que Deus não apenas mostra que ele tem um padrão a respeito do qual ele nos cobra, mas isso também nos ajuda a entender essa ideia da balança. Antes de eu entrar direto no aspecto prático disso, eu queria só destacar alguns textos que nos ajudam a pensar da forma como eles, na antiguidade, pensavam sobre a balança. provérbios 16, 11, por exemplo, diz, peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Quando a Bíblia fala de peso e balança justa, é que muitos comerciantes, querendo ganhar dinheiro através de distorção, mudavam o peso referência por algo inferior. Então, se cobrava mais e acabava se entregando menos. A mesma coisa aparece em provérbios 20, 23, que, em vez de falar da balança justa, vai falar da injusta. O Senhor detesta o uso de dois pesos e uma balança desonesta não é boa. Aliás, nós temos um ditado antigo, dois pesos, duas medidas, para dizer justamente uma comparação que é injusta. Qual era a mensagem simbólica aqui? Deus tem uma balança e nos pesa ou nos compara com o seu padrão. Jó, capítulo 31, dos versículos 4 a 6, diz o seguinte, será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Essa declaração, obviamente, em um sentido metafórico, não literal. Davi fala de homens que foram pesados em balanças e achados abaixo do padrão. De novo, a linguagem alegórica. No Salmo 62, 9, ele diz, pura vaidade são os homens plebeus. Os de fina estirpe não passam de falsidade. pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Salomão também fez uso desse tipo de ilustração. Provérbio 16, 2, diz, todos os caminhos do homem são puro aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Outras versões diz, pesa as motivações. O Espírito e a motivação não têm o peso físico, mas está falando de Deus estabelecer esse referencial de comparação. A pergunta a ser feita é, já que eu e você não somos o Belsazar que recebeu diretamente essa palavra, pesado foste na balança e achado em falta. O que nós precisamos saber é que Deus tem uma balança. E para que diferente dele nós não venhamos a ser achados em falta, a pergunta é, como Deus pesa as pessoas? Como Deus pesa eu e você? Como essa balança divina funciona? Então, eu quero destacar que no caso de Belsazar, houve três aspectos ou fatores distintos que foram levados em questão. O primeiro deles, eu destacaria aqui o fator tempo. Dos reciclos 18 a 21, Daniel enfatiza toda a revelação de Deus a Naburdo nozor, pai de Belsazar. Como quem diz, você cresceu vendo durante todos esses anos as intervenções, as ações, as exortações de Deus. Você teve tempo para corresponder com algo e não levou a sério o tempo. Eu quero destacar em primeiro lugar o fator tempo. O segundo, no verso 22, o primeiro a gente conta de 18 a 21, Daniel 5, depois na sequência no verso 22, ele diz assim, e tu sabias disso. O segundo elemento é o fator conhecimento. e no verso 23, na sequência, ele, obviamente, aponta para o rei Belsazar um ato de deliberada rebelião. Ele diz, te levantaste contra o Senhor do céu. Quando traz os utensílios, ele diz, você, intencional e deliberadamente, se levantou contra Deus. Você foi infiel. O terceiro fator, portanto, através do qual Belsazar foi medido foi o quesito fidelidade. No caso dele, a falta de fidelidade, por isso que ele foi achado em falta. E esses três fatores, tempo, conhecimento e fidelidade, eles também aparecem no ensino claro do Novo Testamento, para mim e para você, povo de Deus, povo da nova aliança, povo da graça, como fatores que Deus usa para também pesar as nossas idas. Então, é a respeito disso que eu quero que a gente possa conversar agora. vou destacar tempo a cada um desses três fatores aqui. Em primeiro lugar, vou enfatizar a questão do tempo. Em segundo lugar, a questão do conhecimento. Em terceiro lugar, a questão da fidelidade como fatores que Deus usa para nos pesar, para nos avaliar. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, fator tempo. A expectativa aumenta com o passar do tempo e a responsabilidade de crescer. Seja quando um pai olha para o filho em casa, que está crescendo, seja quando Deus olha para a gente em relação a esse aspecto de paternidade espiritual e a expectativa de crescimento espiritual. Aliás, falando tanto de uma coisa como outra, na verdade, é um paralelo que serve dos dois lados. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. nenhum pai se incomoda quando a criança ali de dois, três anos grita lá do banheiro, paiê, vem me limpar. Mas se o garoto depois de 18 anos de idade alistado no Exército fizer esse mesmo pedido, a coisa vai soar não só estranha, mas talvez se torne uma questão problemática. Se espera que a conduta e o comportamento mudem com o tempo. Por quê? Com o tempo a oportunidade de crescimento, a oportunidade de amadurecimento. Então, essa aplicação é feita de maneira muito clara no sentido espiritual lá no livro de Hebreus. Em Hebreus, no capítulo 5 e no versículo 12, a Bíblia diz assim, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, preste atenção nessa frase, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Os oráculos são as falas, a palavra de Deus. Ou seja, o autor está dizendo, gente, vocês já têm tempo de caminhada cristã, de janela, de vida com Deus para poder estar ensinando outros e não aprenderam ainda nem o Beabá. Basicamente, ele está dizendo, a expectativa em função do tempo é que vocês tinham que estar ensinando quando vocês nem aprenderam direito. Então, o passar do tempo, ele gera essa expectativa e ela deve aumentar com o passar do tempo sob a responsabilidade de crescer e corresponder de uma forma diferente. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo começa no início do capítulo falando sobre aqueles que almejam ser bispos, querem não apenas servir a Deus, mas um posicionamento de liderança dentro da casa de Deus. Ele mostra que além de desejar isso, de ter o anseio, essa pessoa deve apresentar qualificações. Depois das qualificações, ela ainda será aprovada. Só depois de ser aprovada é que ela poderá, se depois da prova passar nela, ser estabelecida. Quando ele ainda está apresentando as qualificações, ele diz em 1 Timóteo 3,6 que o bispo não seja recém-convertido. Algumas traduções usam o termo neófito, significa novo na fé, ou seja, recém-convertido. Que o bispo não seja recém-convertido para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Em outras palavras, o que está se dizendo é que alguém que ainda não tem muito tempo de caminhada na vida cristã está vulnerável a determinadas ciladas que quem tem tempo e teve oportunidade para crescer já não estaria tão vulnerável. Não significa que o tempo por si resolva todas as coisas, porque a mensagem de Hebreus 5,12 mostra que tem gente que o tempo passa e ele não necessariamente corresponde, mas o tempo é um fator para a cobrança e isso não pode ser ignorado. Aliás, em Atos, no capítulo 21, no versículo 16, a Bíblia, numa pequena frase, nos ensina algo fantástico. A Bíblia se refere a uma pessoa dizendo assim, Minasum, de Chipre, discípulo antigo. Quando diz Minasum, é uma referência ao seu nome, à identidade. Quando diz de Chipre, está falando, no mínimo, da procedência, da naturalidade. O texto não é claro se ele morava lá ou se só nasceu lá. Mas depois traz o que eu chamo aqui de uma virtude velada, discípulo antigo. Algumas poucas traduções dizem discípulo velho. Eu gosto da tradução discípulo antigo, porque o que está em questão não é a idade do discípulo, é quanto tempo ele é discípulo de Cristo. Se fosse isso, era só dizer que o cara era velho, que ele era um ancião, ou numa linguagem bíblica polida, avançado em dias. Mas quando a Bíblia diz discípulo antigo, está dizendo, esse tem história, esse foi testado, esse foi aprovado, esse tem anos de janela na caminhada cristã. E eu chamo isso de uma virtude velada, porque a experiência é algo que a gente passa a valorizar muito mais com o tempo. Eu me lembro, no meu primeiro ano, de Ministério Pastoral, o pastor Francisco, que hoje é parte aqui do nosso presbitério, que foi um dos que botou a mão na minha cabeça, me ordenou e me estabeleceu no ministério quando servia no interior do Paraná. Eu me lembro de um dia ele olhar para mim e falou, bonitão, se você acha que você vai ter um reconhecimento rápido de toda a igreja para o seu ministério e a sua liderança, você está enganado. Ele diz, no mínimo de dois a três anos para que a igreja de fato te reconheça e te respeite como líder. Eu falei, vamos diminuir essa conta que eu já estou aqui um ano antes de ser ordenado. Ele falou, por isso que eu disse de dois a três, já levando em conta isso. E dentro de mim eu pensei, sabe de nada? Aliás, é impressionante a atitude que normalmente os jovens têm, nem sempre verbalizado, de olhar para os mais velhos e lá dentro deles acreditar. Eu é que sei das coisas. E a gente é que tem vontade de dizer, sabe de nada, inocente. Eu dentro de mim falei, pois se essa é a sua estatística, agora você vai conhecer algo diferente. Nada. Eu precisei de dois ou três anos para dizer, eu estava errado, ele estava certo. E agora, depois de quase 27 anos de ministério pastoral, a maioria dos que eu ordenei ouviu de mim aqui exatamente a mesma história. Eu dizia, construa isso com calma e com paciência. Não se deixe desanimar quando você lidar com a falta de reconhecimento de alguns. Tem coisas que a gente só constrói com o tempo. E nós precisamos entender que isso é, de fato, o que eu tenho chamado aqui de uma virtude velada, escondida. Tempo significa bagagem, experiência acumulada, teste, prova, gente experimentada. Agora, esse fator que muitas vezes também era o que fazia com que as pessoas olhassem para alguém e dizia, estamos valorizando, também é o fator de cobrança. É lógico que nós não podemos cobrar de uma criança aquilo que ela não teve tempo para crescer. Eu sempre conto uma história de uma ocasião em que chamei a atenção do meu filho e fez alguma criancice, porque era muito garoto, ele devia ter lá seus sete, oito anos, se eu tiver errado, no máximo nove. E eu lembro que eu dei uma bronca no meu filho, falei, Israel, para com isso, você parece criança. Ele falou, olhou para mim e falou, pai, eu sou criança. A turma lá em casa diz que apesar do meu lado gaiato, muitas vezes minhas brincadeiras, eu falo tão sério que eles não conseguem saber se a gente está brincando. E eu estava dizendo, pois é, filho, era exatamente isso que o papai estava dizendo. Agora, já houve momentos depois de crescido e eu disse, estou de olho em você. Não haja como criança. É lógico que com o passar do tempo há uma expectativa de crescimento. Isso não é o que a gente tem só concílios naturais, mas Deus, com seus filhos espirituais externa, exatamente a mesma coisa na Bíblia. Isso significa o quê? Que a medida que os anos passam depois da minha e da sua decisão por Jesus, o nível pelo qual eu e você somos medidos, somos comparados, seremos cobrados, aumenta. Então, se você já tinha um problema de não gostar de a cada ano fazer aniversário e ficar mais velho, acrescente a isso o fato de a cobrança de Deus aumenta com você à medida que o tempo passa. O segundo fator pelo qual eu e você seremos cobrados, o fator conhecimento. E, se você puder me acompanhar, eu quero ler um texto do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 12. Eu quero ler especificamente os versículos 47 e 48. O tempo não permite a gente ler o texto todo, eu vou direto nesses versículos 47 e 48, que dizem assim, Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, vamos lá. O que esses dois servos, um apresentado no verso 47, outro apresentado no verso 48, tem em comum? A Bíblia diz que nenhum dos dois fez a vontade do seu Senhor. E não apenas não fizeram o que lhes foi dito que deveria ser feito, mas houve ainda o destaque aqui para coisas dignas de reprovação. Então, nenhum dos dois fez o que se esperava deles, nenhum dos dois fez aquilo que lhe foi mandado. Isso, eles têm em comum. Também podemos dizer que os dois têm em comum a consequência. Ambos foram julgados, ambos foram punidos, ambos receberam açoites. Agora, o que eles têm de diferente? Não apenas a quantidade de açoites. O primeiro que conheceu a vontade do seu Senhor e não fez, foi punido com muitos açoites. O outro que não conheceu e porque não conheceu não fez, foi punido com poucos. Então, aqui nós temos um elemento de distinção. Um punido com muito porque conhecia, o outro com menos porque não conhecia. E eu acho que aqui nós temos um fator importante. A diferença entre os dois é que quem não conheceu a vontade, o primeiro que conheceu a vontade e não fez, foi julgado por não fazer aquilo que sabia que tinha que ser feito. Mas, pastor, o outro não conheceu. Exatamente por isso vai ser julgado com menos açoites porque ele está sendo julgado não só por não fazer, mas está sendo julgado por não ter buscado conhecer. Então, essas coisas precisam ser levadas em questão. Um, julgado porque não correspondeu à altura do conhecimento. O outro, por não ter buscado o conhecimento. Quando a gente reconhece essas coisas, não dá para desassociar a frase final do versículo 48, quando Jesus diz a quem muito foi dado, muito será exigido, em outras palavras, você vai ser cobrado na proporção do que recebe, ela vale para o tempo de vida cristã e ela vale para o conhecimento. Em outras palavras, nós podemos chegar à conclusão de que o conhecimento da verdade, ele não é só um privilégio, ele também é uma responsabilidade. Isso significa que a cada ministração como essa. Eu estou aumentando o peso de responsabilidade sobre cada um de vocês, eu estou colocando um pouquinho mais de peso naquela balança, naquele referencial, naquele padrão, pelo qual Deus irá cobrar você. E quando olhamos para a escritura, é evidente que o juízo é proporcional ao conhecimento. Deixe-me citar um outro texto. Ele está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, nos reciclos 20 e 21. Se você for rápido o endereço, tenta localizar, senão talvez só anote, você pode ler depois, esse texto traz uma mensagem forte, eu diria pesada. O apóstolo Pedro diz assim, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar e de novo são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, voltar atrás, se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Olha que sério. No verso 20, ele fala de gente que já escapou das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está falando da conversão do novo nascimento. No entanto, se essas pessoas se deixam enredar de novo a ponto de serem vencidos, seu último estado se tornou pior do que o primeiro. eu me aborreço com gente dizendo que o crente pode brincar à vontade com o pecado em nome da graça e que não tem problema nenhum. A Bíblia está dizendo que um crente nessa condição está no estado pior do que o não crente. O não crente morreu naquele estado, vai acontecer o que com ele? Está perdido. Ou se você quiser tirar a linguagem teológica e usar uma linguagem mais honesta, popular, está lascado. Agora, a Bíblia diz que o que desviou e esculhambou está pior do que o primeiro e, no entanto, está salvo. Como é que você vai entender isso? Agora, a ênfase é colocada onde? Ele diz melhor lhes teria sido nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Mas, pastor, se nunca tivesse conhecido o caminho da justiça eles não iriam para o inferno? Aham. E era melhor não ter conhecido sim, porque vai para o inferno do mesmo jeito com a diferença de que, tendo conhecido, ainda no inferno vai ter um juízo mais severo do que o que não conheceu. Então, essas coisas precisam trazer temor ao coração. Pastor, o senhor está tentando tocar o terror na gente? Aham. Não achei que precisava explicar. Isso significa, eu vou repetir, que conhecer a verdade não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade. no entanto, ao longo dos anos, eu tenho visto o mesmo engano que se manifesta no pensamento, no poder dedutivo incrível de alguns irmãos, que logo parecem dizer, então é melhor não conhecer, porque se eu vou ser cobrado de acordo com o tempo, não dá para falar isso, é melhor o tempo não passar, porque eles sabem que não tem jeito. Mas alguns dizem, então é melhor não conhecer, porque se o peso na balança com o qual sou comparado está aumentando do outro lado com o conhecimento, é melhor não conhecer. Eu digo, é errado. Quem não conhece não pode ser fiel e também vai ser julgado. Então, a lógica é dizer é melhor conhecer e corresponder. O problema é que sempre tem um malandro que ele quer conhecer sem ter que corresponder ou não conhecer para não precisar corresponder. A ideia, gente, é corresponder. E o que Deus está dizendo é que é possível corresponder. O Deus justo que vai nos julgar depois não seria injusto em comunicar algo para mim e para você que não está no nosso alcance fazer. Aliás, é para isso que nós temos a graça de Deus. Não é para justificar a desobediência, é para empoderar a nossa obediência, é para nos capacitar a atender às expectativas dele. Então, quando a gente pensa dessa forma, talvez a coisa tenha uma outra maneira de ser entendida e acredito que dessa forma fica mais leve. eu quero compartilhar um testemunho pessoal que ilustra essa verdade e aplicação dela. Há mais ou menos 19 anos atrás, eu era parte de uma equipe ministerial, não era o pastor principal, estávamos vivendo uma fase dentro de um contexto específico, o tempo não me permite entrar em detalhes, onde dentro da própria equipe a gente estava diante de alguns dilemas, tendo que resolver nossas coisas. o nosso líder nos deu liberdade nas reuniões de todo mundo rasgar o coração, falar o que acha, o que pensa, tratar tudo da forma mais honesta possível e nós passamos a fazer isso. O problema é que depois de algumas dessas reuniões, quando a gente saía dela, a gente continuava a mesma conversa na ausência do líder e a mesma liberdade que ele deu da gente falar para ele o que achava e pensava dele, a gente decidiu continuar usando do lado de fora. Eu lembro que por aqueles dias eu tive uma experiência que eu nunca mais viria a esquecê-la. Acabei tendo uma erisipela, isso não é coisa que acontece com tanta frequência na nossa geração. No início o médico estava me acompanhando, não estava conseguindo entender, eu lembro que naquela ocasião a avó da Kelly estava em casa nos visitando e depois de uns dias eu falei, olha, a avó da Kelly deu uma olhada aqui na minha perna e disse que isso é erisipela. O médico falou, se ela falou, então é. Eu falei, quem estudou medicina é você. Ele falou, minha geração quase não viu isso. Ele diz, os antigos viam muito mais. Ele diz, em cima do que ela está falando, nós vamos fazer a checaza e descobrir o que era isso. Pastor, o que é isso? Uma bactéria que normalmente entra. No meu caso, provavelmente, a gente tinha essa mania de jogar bola no campo de futebol, que eu estou muitas vezes descalço, pé no chão. Ele falou, talvez um ferimento no pé o senhor tenha se exposto. Normalmente, ela precisa pegar a imunidade baixa. Ele falou, é uma combinação de equações e é por isso que é cada vez mais difícil. É uma coisa tão forte para você ter ideia. Um antibiótico qualquer, como, por exemplo, uma penicilina, não consegue combater. Eu tive que tomar o cipro. Naquela época dos ataques e atentados nos Estados Unidos, ele estava usando isso para combater o antrax. Era uma situação que ela dá uma febre localizada. No meu caso, foi na perna esquerda, na canela. É uma febre interna localizada, terrível, a ponto da minha pele ter necrosado, morrido com o calor da febre. O tecido da pele queimou praticamente todo à frente e atrás da perna. Não bastasse essa febre terrível que é só localizada, ela, de alguma forma, acaba atacando a circulação sanguínea. Então, assim, quando baixava a perna, eu tinha que ficar deitado. Quando baixava a perna, e eu tinha que fazer isso pelo menos uma vez por dia, ela levantar, ir ao banheiro, tomar banho, resolver tudo que podia, numa levantada. Era insuportável. Eu, às vezes, urrava que quando o sangue descia com força para passar ali, era algo terrível. Eu não vou gastar tempo descrevendo, mas eu nunca experimentei nada em termos físicos que fosse tão ruim, tão terrível como aquilo que eu passei. Na primeira semana, ainda usei como desculpa o problema que estava e dizia, pelo menos vai ser uma chance, dá uma boa parada, vou ter aqui meu tempo com Deus, vou orar, vou ler a Bíblia, vou buscar o Senhor. Mas pensa num negócio que eu não conseguia fazer. A primeira semana se arrastou lentamente, o tempo não passava, a oração não fluía, a leitura bíblica não fluía, no final da semana, no final da semana eu desisti, falei para a Kelly, comece a trazer os livros, eu vou estudar outras coisas para aprender, que não está rendendo meu tempo com Deus. Mas depois de algum tempo, naquela segunda semana, eu também desisti dos livros. Falei, não estou cabeça, não estou conseguindo estudar, não estou aprendendo, o negócio não está fluindo. Falei, Kelly, sobe a TV para o quarto, vai ser entretenimento. Eu lembro que aquele me olhou, falei, não sei, o céu está de bronze, está desconectado, o negócio não está fluindo. E aquilo me preocupava. Eu lembro que um dia eu estava orando, falei, Senhor, já fiz de tudo, já apliquei fé, repreendi, tive meus posicionamentos de confissão na palavra, falei, nunca lidei com uma situação que durou tanto tempo, eu já estava na terceira semana de cama. E um dia, eu estava lá desabafando com Deus, falei, não sei o que está acontecendo, não sei por que esse quadro não mudou e não reverteu, mas eu estava, eu brinco às vezes que isso não é nem oração, é meio choração, é quando você está só reclamando com Deus. Não esperava uma resposta. E de repente, o Espírito Santo quebra o silêncio na terceira semana, porque Deus não tinha falado absolutamente nada comigo nesse tempo. E ele, de uma maneira muito nítida e clara, diz, você foi ferido por Satanás, porque deu brecha e espaço para que ele te ferisse. Eu levei um susto. Como que eu dei brecha? Não sei se você já teve essas crises do seu orgulho de santidade, achando que é grandes coisas, sem conseguir enxergar o que Deus ou os outros estão chamando a atenção. E na hora eu fiquei indignado. Falei, como eu dei brecha? E o senhor falou, meu coração, e diz, você fez isso quando cometeu o pecado da maledicência. Eu falei, seja específico. O senhor disse, cada vez que fora das reuniões, vocês se uniram para continuar a conversa, falando do seu líder, você estava cometendo o pecado da maledicência. Eu falei para Deus, nada que ele não saiba e que a gente não tenha falado na frente dele. O Espírito Santo disse, pois é, tem dois tipos de maledicentes. O falso e o honesto. Você é o honesto, mas ainda é maledicente. E eu levei um susto com aquilo. O Espírito Santo me fez uma pergunta. Ele disse, se você estivesse, no meu lugar de Deus, precisando enviar o seu filho à terra, que fosse entrar como um bebê, precisaria de crescimento e de um pai que o cuidasse, que servisse de referência, quais as virtudes você procuraria nesse pai-substituto terreno. Puxei uma folha de papel, comecei a anotar. Eu já tinha anotado mais de 50 virtudes. Quando o Espírito Santo disse, para a sua lista agora. Nem continua. Ele disse, vai ver o que a minha palavra diz sobre José. Porque ela só diz duas coisas sobre José. A minha lista não era tão grande como a sua. E quando eu fui conferir o que a Bíblia dizia sobre José, a Bíblia só diz assim, que José era justo e que ele não quis difamar Maria. quando soube que ela estava grávida. Lembrando que até então ele não tem a explicação de que aquilo é do Espírito Santo. A intenção dele deixá-lo é porque ele tem uma dedução racional meramente humana. Se ela está grávida e não fui eu, alguém chegou primeiro. Em outras palavras, Maria me traiu. Enquanto ele está pensando dessa forma, ele decide fechar a boca e diz, não falo nada para que ela não seja difamada. Deus disse, quando eu olhei para a terra e achar um homem, eu só precisava de alguém justo e que não abrisse a sua boca contra ninguém. E pela primeira vez, eu entendi o quão sério era esse pecado. Mas mesmo entendendo a seriedade do pecado, falei para Deus, então metade da cidade tinha que estar de cama. Pelo menos. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Ele diz, metade da cidade não tem a luz e o conhecimento da palavra que você tem. Em outras palavras, você está sendo cobrado de acordo com muito que lhe foi dado. Portanto, conhecer a verdade não é só um privilégio. Sempre será um privilégio, mas não é só um privilégio. Ela também é uma responsabilidade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Terceiro e último lugar, o fator, fidelidade. Todos fomos chamados para a obediência. Eu gosto quando o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro, do capítulo 1, verso 2, que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Da mesma forma que nós fomos eleitos em santificação do Espírito para a aspersão do sangue. A Bíblia diz que foi para a obediência. Isso é algo que tem que marcar a vida do discípulo. Em Romanos, capítulo 16, nos versos 25 e 26, Paulo fala da obediência da fé. Obediência não é um substituto da fé. Ela é uma expressão da fé. Ele diz, ora, ao Deus que é poderoso para confirmar a vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência da fé entre todas as nações. Todos somos chamados para a obediência. Jesus em Mateus 28, 20 diz para fazer discípulos das nações, batizá-los e diz ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Além do aspecto geral da obediência aos mandamentos de Deus e a fidelidade entra nisso, aliás, a raiz da palavra fidelidade é fé e eu estou usando fidelidade aqui em vez de obediência porque a fidelidade ela ainda entra com aquele elemento e aquela ideia de uma acuracidade, uma precisão na obediência que é uma expressão de fé. Todos nós precisamos obedecer tudo aquilo que sabemos de Deus. Diferente de Belsazar que tinha uma vaga noção e não obedeceu nem aquilo que tinha, eu e você que temos o Espírito Santo entre nós podemos ir um nível além. Além das escrituras, a base de tudo, nós precisamos levar em conta também o aspecto personalizado da obediência a Deus. O que é o aspecto personalizado? Além dos mandamentos que servem para todos nós, nós podemos receber determinados comissionamentos de Deus que são pessoais. Em Atos, no capítulo 26, nos reciclos 19 e 20, a Bíblia nos mostra que quando o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, dando testemunho da sua conversão, de como Jesus apareceu para ele, ele diz o que foi que Jesus falou, eu te envio aos gentios, eu vou te livrar das mãos do seu povo, aqui eu te envio e também aos gentios para lhes abrir os olhos, para convertê-los das trevas para a luz, ele dá uma lista. Depois, no verso 19 e 20, ele conclui a ideia da seguinte maneira, assim, o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Em outras palavras, ele vai dizer, eu só estou aqui sendo julgado diante de você, porque eu não fui desobediente à visão celestial. Desde o dia em que Jesus me apareceu e me comissionou, eu tomei uma decisão, eu vou obedecer esse comissionamento pessoal que eu recebi. Não era todo mundo que estaria diante de reis, como Jesus falou que Paulo estaria, não era todo mundo que seria levado aos gentios da forma como Deus o levou. então tinha o aspecto do que nós podemos chamar da grande comissão para todo mundo, mas aqui Paulo está falando de um nível personalizado. E eu e você precisamos entender a responsabilidade de não só andar nos mandamentos claros da palavra de Deus, mas de cultivar um relacionamento de sensibilidade ao Espírito Santo, inclusive em questões que nos são trazidas de forma bem pessoais. Aliás, quando eu abordo essa questão da fidelidade como essa acuracidade, a precisão na obediência, eu me lembro de um dilema que eu carreguei por muito tempo, entre duas parábolas de Jesus. Em Mateus, no capítulo 25, nós temos a parábola dos talentos. Talento era uma medida monetária, era uma grande soma de dinheiro que foi confiado a alguns servos para que eles trabalhassem o dinheiro e multiplicassem o capital investido que foi colocado na mão deles. A outra parábola está em Mateus 20, é chamada a parábola dos trabalhadores. Alguém sai contratando trabalhadores para vir ao longo de todo o dia. Uns trabalharam 12 horas, que a jornada de trabalho era de sol a sol, do nascer ao pôr do sol, 12 horas, mas alguns foram trabalhando metade do expediente, menos ainda, as últimas horas, e teve um grupo que trabalhou só a última hora. Interessante, quando eu olhava para essas duas parábolas, me soavam tanto quanto contraditório. Na parábola dos talentos, nós temos dois servos que podem ser considerados fiéis e um infiel. Os dois foram chamados de fiéis, multiplicaram 100% aquilo que lhes foi dado. Um recebe cinco talentos. Como eu disse, talento era uma quantia imensa de dinheiro. Cinco talentos nem se fala. Quando vai prestar contas, ele diz para o senhor, aqui está os cinco que você me deu, aqui está os outros cinco que eu ganhei. E multiplicou o capital em 100%. A Bíblia diz que Deus distribuiu a cada um segundo a sua capacidade, porque Deus não é injusto para exigir de ninguém algo que ele não possa fazer. Então o outro recebeu dois talentos. Ainda era uma grande soma, mas não se compara dos cinco. Quando vai prestar conta, ele diz, o senhor me deu dois talentos, aqui estão eles e outros dois, também multipliquei 100%. Os dois são chamados de servos fiéis, são elogiados. Mas um diz, eu fiquei com medo de perder seu dinheiro, eu enterrei, então agora que o senhor voltou, estou tirando, devolvendo, está aqui, não perdi nada. O senhor olha para ele e diz, você foi infiel. Eu esperava que você multiplicasse. Então, obviamente, a recompensa, ela sempre está relacionada àquilo que cada um fez. Aliás, ao longo de toda a Bíblia. Quando a Bíblia diz, cada um de nós será julgado segundo as suas obras, nós sabemos que o galardão, a recompensa, seja um aspecto positivo ou negativo, é de acordo com o que cada um fez. Mas aí chegava em Mateus 20, tinha um que trabalhou o dia inteiro, ou trabalhou, não necessariamente o dia todo, outro metade do dia, menos a metade do dia, a gente trabalhou uma hora. Desde os primeiros, contratados para trabalhar 12 horas, disse, você for trabalhar, eu vou te pagar um denário. O denário era o pagamento de um dia de trabalho, de uma jornada. Mas na hora de acertar, ele começa dos últimos, e quem trabalhou uma hora só, ganha um denário. Quando ele começa a pagar quem trabalhou uma hora só, que ganha um denário, os que trabalharam o dia inteiro começam a pensar, então nós vamos ganhar mais. Porque se aquele camarada trabalhou uma hora só, ele não vai igualar a gente que suportou o sol, a fadiga, o dia todo. Mas quando chegou a vez deles, eles ganharam um denário. E eles reclamam. O senhor diz, não foi isso que eu combinei com você? Que você ia trabalhar o dia todo e que eu ia te pagar um denário. Ah, mas o senhor deu para o outro. Eu faço o que eu quero com o que é meu. É quase um clássico, bonito e bem falado. Não é da sua conta a maneira que eu lido. E Jesus encerra essa história de um jeito que deixava a dúvida. Quer dizer, no fim, o céu tem um regime socialista. Não importa a dedicação de cada um, todo mundo vai desfrutar a mesma coisa. Mas isso contradiz todo o resto da Escritura, não só um versículo. Então, alguns começaram a tentar explicar, não, isso deve ser galardão de salvação. Irmão, em lugar nenhum, galardão de salvação tem a ver com o trabalho. Nossas obras são sempre uma cooperação e uma correspondência com Deus, mas a graça é favor e merecido e a Bíblia diz que o salário para quem trabalha é dívida e a salvação não pode ser tratada dessa forma. Então eu pensava assim, ó, como que a gente lida com isso? Até que um dia o Espírito Santo abriu minha mente e me fez entender. É lógico, se há trabalho e se há salário, nós não estamos falando de salvação, estamos falando de galardão. Qual é a diferença? A diferença é que Deus não vai nos comparar uns com os outros em relação ao que cada um fez. Aliás, nós não fomos chamados todo mundo para fazer as mesmas coisas. Às vezes eu pensava, poxa, então o cara que foi aquele evangelista internacional que ganhou milhares, milhões para Jesus, vai ter um galardão enorme. E eu pensava, se eu não tiver o chamado dele, eu não tenho a menor chance de ser rico na outra vida, já não fui nessa, não vou ser na outra. e aí eu pensava, o sistema, ainda que seja justo em recompensar quem faz, é injusto em não permitir que todo mundo faça a mesma coisa. E foi desse outro dilema que Deus também resolveu quando ele me fez entender. Se eu chamei um para trabalhar 12 horas e ele foi fiel no que eu chamei, o galardão é pela fidelidade e não pela produtividade. Se eu chamei um para trabalhar uma última hora e ele foi fiel no que eu fiz, o galardão é a fidelidade e não a produtividade. Na verdade, Deus não vai nos comparar uns com os outros. O peso de fidelidade, o fator fidelidade que vai ser colocado na balança é o que eu combinei com você foi cumprido. E nós vivemos uma época de muita comparação onde isso se torna uma armadilha. Anos atrás, quando tinha batido a marca de um milhão de exemplares dos meus livros distribuídos, eu acho que agora nós devemos estar em torno de um milhão e meio, uma pessoa falou para mim, pastor do céu. Eu estava aqui fazendo as contas e me dá medo quando alguém diz que estou fazendo as contas. Eu disse, o senhor ficar só com o royalty de escritor. Royal de padrão, naquela época, pelo menos que o dólar não estava tão alto como hoje, era o padrão internacional, um dólar por livro. Foi um milhão de exemplares, um milhão de dólares. Foi o pastor. O senhor já poderia ser milionário se não tivesse decidido não ganhar com os seus livros. eu olhei para ele e falei, o diabo me fez a mesma conta outro dia. Ele ficou sem graça, falei, não, 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 não falei que você foi enviado pelo diabo, só falei que vocês estão pensando parecido. Eu falei, eu tenho a palavra de Deus que eu não posso ganhar com os meus livros. Outro dia, o meu irmão falou, pastor, em outra língua que não seja o português. Eu falei, não é meu livro? Ele falou, é. Eu falei, não muda, porque a turma está sempre tentando achar uma brecha na lei. eu um dia vou estar adiante do senhor. Isso não significa, gente, que ninguém possa. Uma vez, contei essa história, o meu irmão falou, está certo, errada essa turma aqui. Eu falei, errado nada. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Quando Paulo diz que ele não quis ganhar das igrejas, não significa que o que ele ensina sobre a igreja honrar aqueles que o servem seja errado. Mas ele teve uma direção diferente. E eu falei para as pessoas, eu tive um direcionamento diferente. Eu falei, você acha que eu já não falei para Deus? por que o senhor não pediu isso para todo mundo que escreve? Mas ele não tem que dar satisfação para a gente. A verdade é que um dia eu vou estar diante dele, ele não vai me perguntar quantos livros você vendeu? Ele não vai me perguntar quanto dinheiro você ganhou com isso? Ele vai me perguntar você fez o que eu mandei você fazer? E naquele dia eu não tenho direito nenhum de me comparar com ninguém, porque o trato é ser fiel naquilo que ele espera de mim e não na comparação com os outros. Dá para entender a diferença? Então pode ser que nessa área minha balança seja mais pesada do que de alguns. Como pode ser que para outros nessa área a balança deles esteja mais leve do que a de outros. Mas o fato é que há uma balança. Deus tem o seu peso e ele tem um padrão de comparação. Eles envolvem três coisas. O fator tempo, o fator conhecimento e o fator fidelidade. não se limita a isso. Mas esses três são muito recorrentes na Bíblia e era isso que eu queria entregar para você. Eu quero concluir dizendo o seguinte, cada um de nós será pesado, comparado ao padrão por Deus. Romanos, capítulo 14, nos diz o seguinte, no verso 10, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. O verso 12 diz, assim, pois cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, qual a razão de comparecer diante do tribunal dele? Julgamento, prestação de contas. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz todos, o grupo todo, todo mundo vai para lá, a Bíblia também diz cada um de nós prestará conta de si mesmo. Então, todo mundo tem que passar lá, mas o processo não é coletivo, é individual. Cada um responde pelo seu chamado e pelo que fez e dá conta de si. Eu não preciso dar conta de você, você não precisa dar conta de mim. Cada um tem que dar conta de si. E isso precisa gerar no meu, no seu coração, o temor de viver uma vida consequente. Outro dia, alguém fala, não, pastor, essa mensagem aí de juízo é opressor, é para tocar o terror. Eu falei, depende da sua percepção. Você deve ter uma forma muito negativa de olhar a vida. Eu falei para ele. Não. O senhor parar para pensar que Deus vai te julgar no final, não é um negócio assustador? Eu falei, assustador seria descobrir o julgamento só quando chegasse lá. Aí você não teria tido oportunidade nenhuma de moldar o seu estilo de vida. Mas Deus avisa antes, você vai ser julgado. Vai ser julgado por isso, pelo tempo. Vai ser julgado por isso, pelo conhecimento. Vai ser julgado por isso, pela fidelidade. O que ele está nos oferecendo? Uma oportunidade de evitar um resultado ruim no dia final. Então, o Deus, que além de ser justo, ainda está demonstrando bondade, dizendo, não precisa dar ruim para você naquele dia. Como que essa mensagem é ruim? É ruim para quem quer desfrutar do bônus sem o ônus do compromisso com Deus? Agora, para quem quer viver um comprometimento sério, profundo, em todas as áreas, a gente tem que ser grato por dizer, Deus, além de justo, é bondoso para nos avisar antes e permitir que a gente permeie, calcule, projete toda a nossa caminhada de forma a poder ser honrado naquele dia e não ter uma surpresa ruim. Eu vivo a minha vida em função desse dia, do dia que eu vou estar diante do Senhor e ouvir dele, servo bom e fiel. Entra, entra para o gozo do seu Senhor. Naquela hora, quando eu vi o sorriso no rosto do meu Senhor Jesus, qualquer coisa terá valido a pena. Passou o tribunal, não te assusta, não, eu ficaria assustado se eu chegasse lá sem ter tomado conhecimento dele. Mas porque ele avisou antes e me deu todas as chances de me adequar a isso, eu sou grato a Deus e eu decido pautar a minha vida e construí-la sobre aquilo que ele revelou. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu não vou me estender, nós já vamos passar para a ceia, mas eu gostaria que nós orássemos pelo menos um pouquinho juntos. Eu tenho dito que isso é um hábito que devemos ter sempre depois de receber a palavra. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs, cada um que está conosco nessa reunião presencial, aqueles que nos acompanham pela internet, seja ao vivo ou por meio de uma gravação, eu oro que a tua palavra produza fruto no coração de cada um deles. Nós oramos não apenas por entendimento espiritual, como também por aquela aplicação pessoal que só o teu Espírito pode fazer. Nós oramos pela capacidade de não apenas pensar e avaliar aquilo que o Senhor está dizendo, mas de conseguir, ó Deus, ter a contextualização dessas verdades pela obra do teu Espírito Santo dentro de si. Que cada um seja levado pelo Senhor, pela expressão e a manifestação da sua graça. a viver esse aspecto. Suplicamos graça e favor do Senhor sobre cada um, sem exceção. Ajuda-nos a entender a maneira como temos vivido em relação aos seus princípios, se estamos nos adequando ou não às expectativas, seja do fator tempo, do fator conhecimento ou do fator fidelidade. Aquelas áreas onde a gente reconhece que não tem aproveitado como deveria. Eu oro que possa haver conserto. Mesmo se alguma área, ó Deus, tenha havido uma deliberada resistência ou descaso ao Senhor e aos seus princípios, eu oro por arrependimento e restauração. Eu oro que a tua graça que não apenas perdoa as nossas faltas, mas nos capacita a mudar a nossa história, que ela se manifeste em favor de cada um. Que os nossos corações sejam encorajados de forma sobrenatural a trilhar da forma correta diante do Senhor, a pautar os nossos caminhos de forma responsável e consequente, sabendo que há uma balança divina, sabendo que nós seremos pesados comparados não uns com os outros, mas ao teu padrão. E queremos em cada um desses fatores, ao ser pesado, poder sorrir para o Senhor e dizer muito obrigado por ter nos avisado antes, por ter nos preparado, por ter nos dado condições de terminar bem diante do seu tribunal e no dia da prestação de contas. Que nenhum de nós espere esse dia para descobrir aquilo que não quis conhecer ou para se arrepender da não correspondência. Sopra sobre nós, Espírito Santo, gerando uma consciência forte, viva dentro de cada um de nós da tua palavra e derramando a graça para corresponder contigo e a nossa oração e o nosso clamor em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.